Isso é Doc Nens, em nome da MP Brano Sonhos, RG Paredão, Carreta Pichino, Horacione Estouradinha da Mídia Quem ama dá valor, não peça nunca e faz Quando existe amor, o coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor pelo instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor pelo instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Vai doer, mas termina antes Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor pelo instante Se resolver trocar o amor pelo instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor pelo instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Vai doer, mas termina antes Vai doer, mas termina antes Vai de ficar Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri